Serve resiste a empresa Ronulo, taca atividades de negócio e a fulano fevereiro tina nem. Instituto Público nem avalia cada fulano empresa continua a taca. Fomos impacto negativo também contribui a menos receitas para a cofre do Estado. Diretor Executivo Serviço Resisto na verificação empresarial, Florencio Sanzas informa. Durante a implementação do Estado de Emergência, cada fulano serve continua a taca. A companhia será baseia para pedido de ser ato. No dia fulano fevereiro, será taca a companhia Ramutu Ronulo. Instituto Público nem avalia cada economia rei laran, menos para a bebe. No cofre Estado, mas sofre também receitas para a iha. Taca Ronulo significa que, pelo menos, taca tem a imata, a imata em Ronulo. Agora, se é Ronulo nem a forham para em Tolo, multiplicar para Tolo significa que é Nenulo. Mas não é Nenulo, não é a forham para a escola. Então, a análise de que é Rússia e Rússia e Rússia não têm impacto econômico em todos os temas. Impacto para a família Ramutu, impacto para o rendimento do Estado, porque o Estado é Rússia e Rússia não têm receitas para o Estado, mas é Itália contém. Agora, o que se está fazendo, a Vila Falha, é dada os, não é que, é tempo balo o que é o Ministro das Finanças de Saí Catar. E tem a contribuição, a empresa, a que se lutasse, a Vila Falha, o Estado é mais ou menos 40% de, imagina, 33 mil, mas 40% de me que se lutasse, nem é na bebe, está o 50, lá, o que é. E, nela, a gente não teve a 50% de política para o Estado. E tem a cara que se vê lá, 60%, 70% de me que se lutasse. Agora, a gente vai acompanhar a área de análise econômica. A gente vai acompanhar a área de análise econômica, e a gente vai voltar a toda a fase. Então, a gente vai fazer a empresa que já está registrando, a gente vai fazer a área da área normal, a gente vai fazer a área normal, a gente vai fazer a área de análise, vai ser a torna de selofalha da taxa de 10% do Estado. A empresa vai exercer atividade do dia que é muito importante. Primeiro, a sustentação de famílias e grupos. Segundo, a taxa do Estado do Estado é a torre tributário. Serve o Instituto Público Santo e Triste. Tamba Rússia empresa do Anulune. Taca cada fulano. Incluímos por cento se anulou Ressin Lima, Compañia Timor-Oan. Não serve continuar pela empresário Timor-Oan Sira atu a beletaca a Compañia, mas betaca de atividades. Não é situação normal, beletaca fila-fale. E a fula em agosto, todo dezembro, tinanquotuq taka na Compañia Hamutuk atusrua Ressin e da neconsidera taka permanente. O número, na empresa internacional por cento se anulou no nacional se anulou.